Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Pra ganhar seu amor fiz bandinga Fui as vingas de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Como seu coração fiz joeira Fui a beira de um rio e voce Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vou negar essa vida e moça Que tanto bem fez pro meu coração E a minha paixão adornecida Meu amor, meu amor incendeia Nossa cama parece uma teia Deu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual lua cheia Eu nem posso pensar te perder Ai de mim esse amor termina Sem você minha felicidade Morreria de tanto pela verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa vida e moça Que tanto bem fez pro meu coração A minha paixão adornecida Pra ganhar seu amor Pra ganhar seu amor fez bandinha Foi a ginga de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Com o seu coração fiz loeira Foi a beira de um frio em você Uma ceia que o pão brilhou Uma luz pra guiar sua escada A entrega perfeita do amor verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida É verdade Como negar essa minha emoção Que tanto bem fez pro meu coração Que a minha paixão adornecida Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida É verdade É verdade Como negar essa vida e moça Que tanto bem fez pro meu coração Minha paixão adornecida Descobri em você minha paz Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri em você minha paz Foi ele quem me pagou Foi ele quem me pagou Ele pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Bem feito Ele pagou A mala que ele carregou Ele pagou Ele pagou A mala que ele carregou Olha aí novamente Toco o telefone Invertendo a situação Se eu recebesse a vejera de volta Ele me dava o dodo da grana na mão Já paguei por todos os pecados Me disse chorando o sequestrador Vou me entregar a polícia E quando sair serei mais um pastor Ele pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Bem feito Ele pagou A parada para que ele sequestrou São bem Ele pagou A mala sem alça que ele carregou Ele pagou Ele pagou A parada para que ele sequestrou Olha aí sequestraram minha sobra Bem feito pro sequestrador Ao invés de eu pagar o resgate Foi ele quem me pagou Que beleza Ele pagou O preço da mala que ele carregou Muito bem feito Ele pagou A parada para que ele sequestrou Azadeu Ele pagou A mala sem alça que ele carregou Ele pagou Ele pagou A parada para que ele sequestrou Novamente toco o telefone Invertendo a situação Se eu recebesse a vejera de volta Ele me dava o dobro da grana na mão Já paguei por todos meus pecados Me disse chorando sequestrador Eu vou me entregar a polícia E quando sair serei um bom pastor Ele pagou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Ele pagou O preço da mala que ele carregou Bem feito Ele pagou O preço da mala que ele carregou Não aceita devolução Levou Ele pagou A mala sem alça que ele carregou Ele pagou O preço da mala que ele carregou O preço da mala que ele carregou O preço da mala que ele carregou Ele pagou O preço da mala que ele se torna O preço da mala que ele carregou Ele pagou Ele pagou A mala sem alça que ele carregou Ele pagou O preço da mala que ele sempre Eu já vencei Nós vamos cantar um samba agora Que tem 4,30 anos ou mais Mas a letra Continua atual Vamos ver como é que é Todo mundo cantando esse grefrão Se gritar, pega ladrão Não fica o meu mal Se gritar, pega ladrão Não quero ouvir, quero ouvir, vai Se gritar, pega ladrão Não fica o meu mal Se gritar, pega ladrão Não fica o meu mal Se gritar, pega ladrão Não fica o meu mal Se gritar, pega ladrão Não fica o meu mal Você me chamou para esse pagode Me avisou que aqui não tem pobre Até me pediu pra ficar de musquinho Porque essa da cor eu sou escurinho Aqui realmente está toda a raça E outros doutores Até com a guinada Com a bebeira e a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar, pega ladrão Não fica o meu mal Se gritar, pega ladrão Não fica ruim, se gritar pega ladrão Não fica ruim, meu irmão, se gritar pega ladrão Não fica ruim, meu amigo, é minha baixada Que ando tranquilo e ninguém me diz nada Foi lá que o murão não vai com a justiça Que não é ladrão e é boa a polícia Lá até parece a Suécia bacana Se leva o bagulho e se deixa a grana Não é como esse ambiente pesado E você me trouxe para ser roubado Se gritar pega ladrão Não fica ruim, meu irmão, se gritar pega ladrão Não fica ruim, se gritar pega ladrão Não fica ruim, meu irmão, se gritar pega ladrão Não deixa comigo, você me chamou para esse pagode Nem me avisou que aqui não tem pobre Até me pediu pra chegar de mansinho Por causa da cor eu sou escureiro Aqui realmente está toda a merda Até doutor e senhores, até magnésio Com a FD dela e a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar pega ladrão Não fica ruim, meu irmão, se gritar pega ladrão Não fica ruim, se gritar pega ladrão Não fica ruim, se gritar pega ladrão Vai no lugar, não fica ruim, meu amigo, é minha baixada E ando tranquilo e ninguém me diz nada Pois lá que o burrão não é como a justiça Pois lá é ladrão e a boa polícia E até parece a Suécia bacana Que pega o bagulho e deixa a grana Não é como esse ambiente pesado Que pode ser que fosse para ser roubado Se gritar pega ladrão Chama a polícia Não fica ruim, meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica ruim, se gritar pega ladrão Não fica ruim, meu irmão Se gritar pega ladrão Só assinar um documento e passar que chega junto É, rapaziada, se mora que o tomo tocando toda a pera Não fica ruim, se gritar pega ladrão Mais alto, mais alto, mais de uma vez Se gritar pega ladrão É uma polícia, seu delegado Não fica ruim, se gritar pega ladrão Se gritar pega ladrão Não fica ruim, meu irmão Se gritar pega ladrão Não fica ruim, meu irmão Alô, polícia! Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vai vadiar Agora não precisa se preocupar Se passarmos da hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Nem tão pouco implorar Você tem a mania de ir pra hoje Eu só quero vadiar Você vai pra folia Se entrar numa fria Não vem me culpar Vai vadiar Quem gosta da orgia Da noite pro dia Não pode mudar Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno E meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria Fazer moradia na luz do luar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou A vida tem um grande amor A vida tem um lar Vai vadiar Não vou mais pedir Nem tão pouco implorar Você tem a mania de ir pra hoje Eu só quero vadiar Você vai pra folia Sentar numa fria Não vem me culpar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Quem gosta da orgia Da noite pro dia Não pode mudar Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno E meu mundo é pequeno Pra lhe segurar Vai procurar alegria Fazer moradia na luz do luar Vai vadiar 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 Alô rapaziada, se liga no refrão É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Outra vez pra marcar É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Aí rapaziada, eu tô duro, só quero a japa da cocada E mais nada! Olha aí, já armei meu tabuleiro Vendo pra qualquer pessoa Tem da preta e tem da branca E quem prova não enjoa, porque É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Tem preto que come da branca Tem branco que come da preta Tem gosto pra todo freguês Só não vale misturar Dando uma de cada vez Não mistura o paladar E o verdose de cocada Até pode te matar só porque É cocada boa, não é? É cocada boa 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 O delega da área Chamando o Ameriguar O que é que tem nessa cocada Que tá todo mundo querendo comprar? Houve uma diligência Só para experimentar Eles provaram da cocada E disseram o doutor Deixar isso pra lá só porque É cocada boa, não é? É cocada boa Aí dá certo isso É cocada boa, não é? É cocada boa Outra vez pra marcar É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa Olha aí, já arme meu tabuleiro Vendo pra qualquer pessoa Tem da preta e tem da branca E quem prova não enjoa porque É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa É cocada boa, não é? É cocada boa É... O delegado da área Já mandou averiguar O que é que tem nessa cocada Que tá todo mundo querendo comprar? Houve uma diligência Só para experimentar Eles provaram da cocada E disseram o doutor Deixar isso pra lá só porque É cocada boa, não é? É cocada boa Isso é só pra comer É cocada boa, não é? É cocada boa Tá aí, balandradora É cocada boa, não é? É cocada boa Isso é só pra comer É cocada boa, não é? É cocada boa Olha a rapa da cocada Ainda tem a rapa da cocada É cocada boa Essa família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família Também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família Também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família Também quero catucar Que família, hein? Catuca pai, mãe, filha Essa família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catocar Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Toda família também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, mãe, filha Toda família também quero catocar Catuca pai, 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 pai Eita família! Uma tem medo de barata, o outro tem medo de ladrão A filha só pensa no namorado Ei, ei, compadre! Não fala de boa caixinha na mesa Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caviar é comida de rico Curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos, partura é doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofa e torredo Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conheço de nome Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar E geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na vala pescando muçum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E desce guaria, até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar É, mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Caviar é comida de rico Curioso, fico, só sei que se come Na mesa de fogos, fartura, doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Sou mais ovo frito, farofa e torresmo Pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conheço de nome Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Geralmente quem come esse prato Tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na vala pescando muçum Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria E desse maria até posso provar Você sabe, você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar É, mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Mas você sabe o que é caviar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Nunca vi nem comi, eu só ouço falar Queimado no cão Aí que aquele foi arrumar Só porque o samba era no morro Ele cagou então esse irmão Fui no samba lá no morro Nunca vi tanta limpeza Era proibido cafungar Fumar bagulho e beber cerveja O responsável assim dizia Na minha festa não tem bebedeira Porque aqui no meu barraco Só tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Tem cocaína geladeira Olha, tem cocaína geladeira A polícia foi informada Que o dono da festa era vapor E o bagulho estava entocado Dentro do congelador Aí o delegado partiu pra lá Pra dar um fragoroso perfeito Dizendo isso não está direito Vou acabar com a bandalheira Mas quando abriu a geladeira O doutor gritou muito injuriado Esse cagueto, cagueto errado Porque aqui não tem sujeira Parece até festa de bíbia Só tem cocaína geladeira 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 É que eu fui um samba lá no morro Nunca vi tanta limpeza Era proibido capungar Fumar bagulho e beber cerveja O responsável assim dizia Na minha festa Na minha festa não tem bebedeira Porque aqui no meu barraco Só tem cocaína geladeira 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 A polícia foi informada Que o dono da festa era vapor E o bagulho estava intocado Dentro do congelador Aí o delegado partiu pra lá Pra dar um fragoroso perfeito Dizendo isso não está direito Vou acabar com a bandaireira Mas quando abriu a geladeira O doutor gritou muito injuriado Esse informante informou errado Porque aqui não tem sujeira Parece até festa de bíblia Porque só tem cocaína geladeira 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 É, mas tem cocaína geladeira 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 Quero ir na fonte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pote gotas de felicidade Matar a saudade que ainda existe em mim Apagar teus cabelos molhados Pelo orfalho que a natureza reta Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar nessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com si Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar nessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com si Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Compenso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar E deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Se não tenho tudo que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos tracos e barracos Que aos tracos e barracos já vou eu Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Eu já passei Mas meu coração é nobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo De mansinho lavo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos Lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo matagal Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um tremendo matagal Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia não sei não conheço isso nasceu aí Ele só respondia não sei não conheço isso nasceu aí Mas foi pintando sujeira o patão estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração E deram o bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação e daí Na hora do sapeca iaia o safado de todo Não precisa me bater que eu dou de bandeja tudo pro senhor Olha aí eu conheço aquele mato chefia e também sei quem plantou Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse doutor não sou agricultor desconheço a semente Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal Sujou uma semente no seu quintal Olha aí quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia não sei não conheço isso nasceu aí Ele só respondia não sei não conheço isso nasceu aí É mas foi pintando sujeira o patamo estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração E deram o bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação e daí Na hora do safé caiaia o safado de dor Não precisa me bater que eu dou de bandeja tudo pro senhor Olha aí eu conheço aquele mato chefia e também sei quem plantou Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse doutor não sou agricultor desconheço a semente Quando os federais grampearam e levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse doutor não sou agricultor desconheço a semente Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim você possa enfim ter felicidade Nem que faça um tempo ruim não se sinta assim só pela metade Ontem demorei pra dormir tava assim sei lá Veio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Eu encontrei o anel Encontrei o anel que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí meu poeta Opa Dá essa canja pra gente Ontem demorei Pra dormir tava assim sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o anel Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu Nem o pensamento Nem o pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Dessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Por todo respeito, meus meninos Muito obrigado, totalmente Ele tá gravado só você e eu Me agradece eternamente ao samba e ao exaltar samba também Obrigado Aí foi que o barraco desabou Dessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Dessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Pato tudo que eu consumo Consumo do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Tenho perto do meu apego Eu só posso ter chamego Com quem me faz cafuné Como um vampiro morcego É o homem e a mulher O meu linguajar é neto Eu não estou falando verbo Amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar da vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Pago tudo que eu consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Tenho fé no meu apego Eu só posso ter chamego Com quem me faz cafuné Como o vampiro morcego É o homem e a mulher O meu linguajar é neto Eu não estou falando grego Amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar da vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia 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 Aí meu irmão, cuidado pra não dar mole a cojar Quando os homens da lei grampenham O couro come toda hora, amizade Vou apertar, mas não vou acender agora Simbora gente, vou apertar Mas não vou acender agora E se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É, você não está vendo Que a boca tá assim de corujão E dentro de seta adoidado Todos eles afim de entregar os irmãos Malandragem dá um tempo Deixa essa parte sujeira e ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E tô baseado Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o 281 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E uma muvuca desperta demais Deu no olho e o bicho pegou Quando os homens da lei grampenham Vou pôr o fome toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E um banho a rosa Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Certíssimo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É, você não está vendo Que a boca tá assim de corujão E o desencapado, a doidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Malandragem dá um tempo Deixa essa parte sujeira e ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E o cabeça tem medo Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Aí tá certo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o 281 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E uma muvuga desperta demais Deu mole e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia O coro come toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E tô baseado Vou apertar, mas não vou acender agora Aí malandro Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Aí, aí, aí Vou apertar, mas não vou acender agora E tô baseado Vou apertar, mas não vou acender agora O quê? Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Ao final de vagabundo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora E vou apertar, mas não vou acender agora E o manga roda Vou apertar, mas não vou acender agora Aí, aí, aí Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora O meu lugar é caminho de Ogunhãsã Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, Vaz, Loura e Inajá O meu lugar é sorriso É paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira Madureira O meu lugar é caminho, jogo e anção Até em samba, até de manhã Uma xinga em cada andar, cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaslo, Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 Ah, que lugar, a saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá, é difícil esquecer Doce lugar, que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever Ai meu lugar, quem não viu Tia Olalha dançar O amarelo e o terreiro vencer E ainda tem jogo a luz do luar Ah, que lugar, tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 Em cada esquina um pagode um bar E Madureira Império e Portela também são de lá Madureira Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma pechicha você vai levar Um tempo, um sonho pra quem quer sonhar Madureira Madureira E quem se habilita até pode chegar Sem jogo de ronda, caipira e bilhar Buraco e sueca pro tempo passar Madureira Madureira E numa pechinha até posso fazer No grupo dezena, centena e milhar Eu dos sete lados eu vou te cercar Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em Madureira Vamos lembrar aquele partilhoso que tinha lá no Cacique de Rafa Poxa, Madureira Poxa, Madureira É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela A bordada com a bordada A bordada com a borda com a borda com a borda Que eu vou mandar pendura Que eu vou mandar pendura Que eu vou mandar pendura Na entrada da faixa amarela A bordada com a borda 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 com a Que eu vou mandar pendurar na entrada da papela Eu quero presentear a minha linda gozela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprando uma faixa amarela, portada como a minhela Que eu vou mandar pendurar na entrada da papela E pra gente se casar, vou construir a capela Dentro do lindo jardim com flores, lago e pinguela Sem falar na talpacha amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da papela Sem falar na talpacha amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da papela Mas se ela vacilar, vou dar um cachigo nela Vou lhe dar uma blanda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costela Vou pegar na talpacha amarela, gravada com o nome dela E mandar incêndio na entrada da papela Vou comprando uma cana bem forte, para esquentar sua goela E fazer um tiragosto com galinha cabidela Sem falar na talpacha amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da papela Sem falar na talpacha amarela, bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da papela Eu quero presentear a minha vida docela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem sigela Que eu vou mandar pendurar na entrada da papela E agora agradecendo aí, a presença do meu compadre do Ingrave Ô Zeca, você é jovem Fala meu compadre, tem isso? Gente, não dá fé Tem isso, hein? Ei, saponha é blão, cacique de rama Pagói da Tia Doca, pagói do Arlindinho Ei, Marechal, é Eu quero presentear A minha linda consela Não é prata nem é ouro Não é coisa bem singela Vou comprar uma pátria amarela Acordada com a mulher E vou paga pendurar Na entrada da papel E vou paga pendurar Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Rango de fogão, de lenha na festa Da peia comido com a mão Já não tem na praça Mas como era bom Hoje só tem misto, quente, só tem mil Que chega e só tapeação Já não tem mais caixa De Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Vamos que vamos Em caixa Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Samba de parte Do alto, capaca No prato e batido na mão Já não tem na praça Mas como era bom Hoje só tem som de pleca E só tem discoteca E só imitação Já não tem mais caixa De Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Vida na casa De vila, correndo Tranquila, sem perturbação Já não tem na praça Mas como era bom Hoje só tem conjugado Que é mais apertado Do que barracão Já não tem mais caixa Da tal Goiabá da Cascão Se liga, parceira Que saudade daquele queijo Minas E do leite Que ainda era na garrafa De vidro, compadre Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Goiabá da Cascão Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Goiabá da Cascão Em caixa É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha É coisa fina, sim, há Que ninguém mais acha Que saudade daquela Goiabá da Cascão Em caixa Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Pra outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada, carente Solteira, feliz Já tive donzera E até meretriz Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Pra outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada, carente Solteira, feliz Já tive tão zero E até meretriz Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Oh, incensável O destino pra quê? Tanta desilusão No meu viver Eu quero apenas ser feliz Ao menos uma vez Me conseguir O acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Meu coração Oh, oração Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Meu coração Oh, incensável Oh, incensável Deixei o rame Tanta desilusão No meu viver Eu quero apenas ser feliz O acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou Eu também não mereço Não mereço sofrer O acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que amortou O acalanto da paixão O acalanto da paixão Tenho a pena de mim Tenho a pena de mim Tenho a pena de mim Não mereço sofrer Quero apenas um dia ver Viver numa dificuldade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Mesmo apertando na encolha malandro Pinta a sujeira depois Mesmo apertando na encolha malandro Pinta a sujeira depois Levei um bote perfeito Com um baseado aceso na mão Tomei o sacode regado a tapa Ponta pé e pescoção E eu fui levado direto A presença do doutor delegado Ele foi logo gritando Vai se abrindo malandro E me conta tudo como foi Eu respondi Se Leonardo da vinte Doutor O que é que eu não posso dar dois A parada é essa Aí o doutor mandou assim pro malandro Se liga Leonardo é Leonardo Me disse o doutor Ele faz o que bem quer E está tudo bem Infelizmente é que na lei dos homens A gente vale o que é E somente o que tem Ele tem imunidade pra dar quantos quiser Porque é rico, poderoso e não perde a pose E você que é pobre e favelado Só deu dois Vai ficar grampeado no doze Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Mesmo apertando na encorna é malandro E dá sujeira depois Mesmo apertando na encorna é malandro E dá sujeira depois Levei um bote perfeito Com um baseado Acendo na mão Tomei um sacote Regado a tapa Ponta, pé e percussão Eu fui levado Direto à presença do doutor delegado Ele foi logo gritando Vai se abrindo malandro E me conta tudo como foi Eu respondi Se Leonardo da vinte Doutor O que é que eu não posso dar dois Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Muito certo Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Vai malandrar Mesmo apertando na encorna é malandro E dá sujeira depois Certíssimo Mesmo apertando na encorna é malandro E dá sujeira depois Leonardo é Leonardo E diz o doutor Ele faz o que bem quer Está tudo bem Infelizmente é que na lei dos homens A gente vale o que é E somente o que tem Ele tem imunidade Para dar quando se quiser E quem é rico poderoso E não perde a pose E você que é pobre Favelado Só doutor Vai ficar agraviado Muito ouvi Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois É isso aí Mesmo apertando na encorna é malandro E dá sujeira depois Muito certo Mesmo apertando na encorna é malandro E dá sujeira depois E se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Mesmo apertando na encorna é malandro Pintar sujeira depois Pintar sujeira depois Mesmo apertando na encorna é malandro Pintar sujeira depois E se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Pintar sujeira depois Mesmo apertando na encorna é malandro Pintar sujeira depois Pintar sujeira depois Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois Mesmo apertando na encorna é malandro Pintar sujeira depois Mesmo apertando na encorna é malandro Pintar sujeira depois Pintar sujeira depois Pintar sujeira depois